o que eu gosto é porque você dá para gravar e se quiser eu vou fazer só que eu sou coisa para gente gravar é que eu vou mais certo para eu jogar não essa série eu acabei de mudar eu tenho certeza não é isso legal para você jogar tudo 3 tem um negócio bem legal então eu tenho que você quiser é e eu não posso ir jogar um você não vai começar muito bom Já morre. Ele não tá jogando de como eu tava fazendo, não, imagina. Ele não tá, eu sou com mais de hoje. Ele tá jogando porque não sabe. Falou. Ele tá jogando. Ele tá jogando. Ele tá jogando. Eu não sei. Ele tá jogando. Não, eu coloquei. Ele tá jogando. Ele tá jogando. Desfinanceio na segunda parte. Por que ele tá jogando de espinho aqui? Aquela passiva em seu dia passava em nada. '' '' Arrra que as pessoas queaterem '' '' '' '' '' '' Seu volta do sonho '' '' '' Não é ali, não é? Não tem nada por que comer. Morreu Como é que eu vou morrer? Como é que eu vou morrer? Deixa eu ver o que eu vou morrer agora Chega levando o ídolo Bócrata A área de açúcar E a dente A dente A briga A briga A briga A briga A briga Logo Luba Isso me deu um hitaço no bolinho. Eu não tenho que matar o bolinho. Não importa quantos vídeos dá no bolinho. Eu achei que eu dei dano o banco e pariu todo. É, qualquer momento que eu falo como é que eu falo. Como é que eu me vejo isso aqui? Não entendi. Taddy, fichu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.